ちゃafas boa noite bom dia ou boa tarde hoje é o começo da saga de algo que vocês vem pedindo há muito tempo que é para eu mostrar os meus livros meu deus do céu meu celular vibrou loucamente como Como eu tenho muitos livros bacanas pra mostrar Eu pensei de mostrar um de cada vez E alguns em pares Ou trios Como a edição de hoje é muito especial Eu tô todo Smartest hoje Como a edição de hoje É muito especial Eu pensei de trazê-la sozinha Eu estou de dia, então me desculpem Qualquer barulho de fundo Eu vou fazer o meu melhor Se você é novo aqui, considere dar um like Quer dizer, só dá um like se você de fato gostar Então espera dar um like depois Eu vou tentar deixar a vibe meio Chaotic, ASMR Chaotic Coisas rápidas, frenéticas Eu estou aqui com a minha camiseta De Dark Lord Dark Difícil ver com o monitor E hoje eu estou com o monitor O que vai melhorar muito A minha capacidade de entender O que é que está sendo mostrado no vídeo Então, sem mais delongas O meu bigode realmente Ele está horrível Ele está naquela fase Que ele está horrível E que ele ainda não cresceu Para valer Ele está no meio do caminho Então ele está horrível Eu estou vendo aqui no monitor E meu Deus do céu Vamos lá Esta edição é Opa Do Corky E aqui contém três livros Esqueci o nome deles Mas basicamente São três livros Altamente autobiográficos Do autor Desde a sua infância Até a sua Como é que chama isso? A sua adultice E o personagem também É um Escritor Um poeta Um artista Então vamos abri-lo Eu Só para deixar claro antes Eu não li esses três livros ainda Porque eu só tenho essa edição E eu não tive coragem Para ler esses livros Porque eu tenho medo De acontecer alguma coisa Com eles Para quem não sabe Acho que eu não mostrei Essa é a edição Da Cossack Naive Raríssima Que eu consegui encontrar Foi cara Para cacete Mas tudo bem É o único anúncio Que eu achei E eu comprei na época Antes que ficasse mais caro ainda E eu sei que Como quase tudo Da Cossack Naive Especialmente de literatura russa Isso daqui já valorizou Já valorizou mais que água Olha só o interior E para melhorar É uma caixa realmente bem louca E eu não me programei Para mostrar ela Da melhor forma possível Eu vou tirar os três livros De dentro Para poder mostrar Essa caixa externa Primeiro Estamos de volta Os nomes dos livros Estão aqui Esqueci de mostrar Atrás da caixa Infância Ganhando meu pão E minhas universidades Então aqui O começo da vida A metade do caminho Da vida E a vida toda Se alguém tiver interesse Em adaptações Existem Três adaptações Para o cinema Cinema soviético Que adaptou Esses três livros Eu assisti O Ganhando meu pão É muito bom Acho que foi um dos Finais de filmes Mais Lindos Que eu já vi na minha vida Enfim É só pesquisar Eu esqueci o nome Do diretor Mas é produção Da União Soviética E os três Eu só vi um Mas os três São aclamados Como Grandes filmes Então fica a dica Realmente É uma caixa Muito linda Meu Deus do céu Eu nunca fui muito bom De fazer ASMR Apesar do canal Ser de ASMR Então vamos aos livros Livro número um Infância Olha só que obra-prima De design E olha Atrás Todo verde Eu acho De todos os livros Que eu tenho Que essas capas São as mais lindas De longe Eu vou fazer um thumbnail Depois Não posso esquecer Não tem muito O que mostrar Além das orelhas Que são continuações Esta capa Olha isso Que absurdo Ai meu Deus Tenho medo de Eu não consigo E aqui atrás Bonitão Temos Cork Vamos ao segundo livro Meu Deus Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que tomar cuidado Segundo livro Ganhando meu pão Aqui está Aqui está Esqueci de mostrar Esse aqui Assim de lado Vamos ver A imagem completa Eu não sei Os sons clássicos Tuk, 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 tuk Sushi, sushi, sushi Tika, tika, tika Taka, tuka, taka, taka E atrás é Roxo Em comparação Com o anterior Taka, tika, 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 tika Cork, tika, 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 tika E eu consegui Eu tive a sorte De encontrar Essa edição Muito bem conservada Você vê que Ela até tem Uns amareladinhos Umas Ações do tempo Mas apesar de tudo Ela está Muito bem conservada Deixa eu dar um close-up No livro 1 E agora O último livro Minhas universidades Que é um livro que Até onde eu sei tem muito a ver com a formação dele No sentido De a formação dele como artista Não só Estudando Mas formação Interpessoal No sentido de que as universidades vão além De uma universidade O padeiro da rua A sua experiência Trabalhando numa padaria Também pode ser Uma universidade É isso que esse livro Tá querendo dizer Pelo menos é a vibe que eu peguei Do filme Close-up Bellíssimo 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 Do 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 Ah, é isso Ah, é isso Agora Agora vamos fazer um thumbnail Vai, bora Ah, e só pra comparação As cores de trás Olha que lindo Bem Que coradoria Que trabalho Eles juntos Ficou lindos Oh, gostei desse Espera aí Fechou o microfone Ah, eu vou ter que fazer um vídeo só disso Uau Bom, ideia pra vídeo Aliás, tem sempre alguém perguntando dos meus relógios Eu sou um fã de relógios Então vamos lá O relógio de hoje foi presente da minha ilustre namorada É um Cássio Ele tá de ponta cabeça Espera aí Agora que eu me toque Rest Rest check É esse lindo Cássio Adoro ele Ele é especial Por ser presente da minha linda namorada O torna ainda mais especial Ele é muito prático Todos os Cássios são muito práticos Eu sou fã da Cássio Mais uma olhada aqui na caixa Eu adorei esse setup de câmera que eu botei hoje Esse é o setup oficial a partir de agora É isso Me diz o que vocês acharam Vamos ver esse teste agora Não, esse aqui não é tão bom Não é tão bom Se você gostou, me desculpa Eu posso fazer mais um pouquinho É isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Espera aí Vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E se você é novo Se inscreva Para continuar aqui na saga Próximo livro Provavelmente eu vou trazer Algum Toast Toy Eu achei bem divertido Fazer chaotic ASMR Eu acho que é por isso que Tantas pessoas fazem Na divertida Eu não sou um cara Para fazer coisas muito relaxantes Muito calmas Eu acho que eu sou mais do Do caos mesmo Boa noite Ô, bondinho, boa tarde Se você está no trabalho Que nem eu sempre faço Escutar esse meio É melhor ainda Show, abraço Beijo Tchau, tchau.